Olá amigos, hoje é dia 11 de abril de 2024, findando mais um dia e como é bom nós observar a campo como as boas práticas agrícolas ou ato de servir ao solo é muito gratificante, a planta vai respondendo para nós, aqui uma área de restiva de milho, plantado feijão na safrinha e eu fico encantado amigos com o solo, toda essa palhada, essa proteção, essa vida que nós temos a palhada do milho já se decompondo, deixando muitas estradas abertas, olha as raízes, quanta estrada aberta, nodulação do feijão aqui, está muito visível, ela está na flor da pele, olha que teteia, a gente arrancar pedaços de solo, pedaços de raízes e amigos eu queria que vocês pudessem sentir este cheiro, olha que teteia, onde que a gente mexe tem nodulação, tem muita vida, tem muitas raízes, tem muitas estruturas, tem raiz por tudo, raízes com nodulação, essas raízes usando todos os espaços conseguem absorver mais nutrientes, enriquecem muito o grão, aqui tem muitas micorizas, glomalina, vocês podem ver como o solo é grumoso, como é gostoso, aqui no meio da rua amigos, a gente tira com muita facilidade pedaços de solo e olha ali, nodulação em todo o solo, isso é reflexo do servir ao solo, muitas vezes a gente pensa, essa planta de serviço vai servir só para esse ano? não, o solo são ciclos e cada vez que a gente vai rotacionando, colocando carbono orgânico diferenciado, plantas diferentes, nós vamos aumentando a vida no solo, isso que nós estamos vendo aqui amigos, não é reflexo do que eu apliquei agora na cultura do feijão, é reflexo dos anos anteriores e é muito gratificante amigos, não tem dinheiro que pague isso, não tem como não produzir bem nessa situação aqui, nós temos resiliência no nosso solo, muito mais importante que ter altos tetos produtivos, é não perder essa terra por erosão, é diminuir nematóides, doenças radiculares, ter estabilidade produtiva, isso se faz com boas práticas agrícolas, investe no solo que ele devolve aquele abraço amigos!